É assim que nós assistimos estarecidos a jovens que se apaixonam pelas drogas, começam com o discurso do uso ingênuo de maconha, cocaína, crack e, depois, durante muitos séculos a mentalidade humana experimentou o mundo espiritual e a divindade com experiências adequadas ao seu grau de desenvolvimento e às limitações da sua percepção e o desenvolvimento do seu senso moral. Ao longo, então, de milênios, a mentalidade humana costumou divinizar os fenômenos da natureza. É assim que, em todas as civilizações primitivas, nós ouvimos dizer do deus do trovão, o deus da chuva, o deus dos oceanos, da terra, a deusa da fertilidade. e, assim, os fenômenos naturais que expressam a vontade de deus a respeito da evolução do orbe, sobretudo da evolução material, foram motivados, adorados e temidos. Até o momento em que a humanidade avança, avança o seu senso moral, cresce o seu intelecto e, agora, tomada de uma espécie de soberba, encontramos civilizações que divinizam o próprio ser humano. Basta um olhar sobre o panteão grego para percebermos que os deuses do Olimpo são, na verdade, seres humanos amplificados. Meditando sobre a figura de Afrodite, de Zeus, de Apolo, nós encontramos seres humanos com paixões, com imperfeições, cometendo injustiças, agindo no impulso, agindo por mágoa, embora sejam dotados de poderes considerados sobrenaturais. E, assim, estátuas se ergueram, literatura imensa foi produzida na Grécia e em outras civilizações, adorando esses deuses de mármore ou de pedra que, no fundo, no fundo, remetiam ao próprio ser humano e às suas fragilidades. Nessa fase, então, o homem, o ser humano, se torna à medida de todas as coisas. E, como dizem os Espíritos superiores a Kardec, não podendo compreender a Deus, o ser humano se torna o próprio Deus e começa a medir o universo, as leis divinas, a partir de si mesmo, como se o ser humano pudesse ter estrutura suficiente para equilibrar o cosmos. Esse movimento de arrogância, de egoísmo e de orgulho humano desembocam no grande Império Romano, aquele que construiu um domínio militar, um avanço urbanístico, social, legislativo e da própria justiça, nunca antes visto. Mas, tão logo Roma, que era tutelada pelas forças espirituais que dirigem o alto terreno, se afasta do regime da República e se torna um Império, um Império dirigido por um ser humano, apaixonado com suas imperfeições, com as suas idiosincrasias, instaura-se no Império Romano, a figura do culto ao Imperador. César, agora, é um Deus, um Deus superior ao panteão romano, ao panteão grego, um Deus superior até mesmo ao próprio Zeus, um Deus encarnado, um Deus ser humano. Estátuas com a figura do César, do Inferador Romano, são espalhadas por todas as colúmias do Império. templos são erguidos, sacerdotes recebem para implementar esse culto estranho. E, o Imperador, como a própria divindade encarnada, agora está acima de toda a lei. Nem mesmo o avançado direito romano pode impor limites da César. César faz o que quer. O Imperador Romano é arbitrário. Ele está acima da lei. Ele está acima da ordem. Ele é a lei. Ele é a ordem. Ele é divino. Embora Roma respeitasse os cultos religiosos e mantivesse as tradições culturais das colônias, ela exigia o culto ao Imperador. Não reconhecer o Imperador como um Deus, não cultuá-lo, não compreender que tudo que o Imperador faz é certo e justo, era punido com a própria morte. O curioso é que, nessa propaganda religiosa que, hoje, se repete no mundo, em plena transição planetária, alguns seres humanos se arvoram a qualidade de Deus e querem iludir consciências, prometendo que resolverão todos os problemas da transição planetária e propagando que eles estão acima da lei e da ordem e que tudo que eles fazem é justo ou tudo que eles fazem é permitido, iludindo muitas consciências, fato, aliás, previsto pelo próprio Mestre quando nos advertiu dos falsos cristos e dos falsos profetas. Soluções mágicas, soluções materiais, como se um ser humano imperfeito fosse capaz de construir uma obra perfeita, como se um ser humano frágil fosse capaz de erguer um edifício inferno. mas, o culto ao imperador era muito menos inocente do que nós, hoje, do século XX, XXI, percebemos. O culto ao imperador também possuía sua propaganda, também possuía sua propaganda e César, o imperador romano, só tinha medo de um Deus, não o todo poderoso, não o Deus imaterial, incorpóreo, soberanamente, o Deus da riqueza, o Deus ao objeto da nossa adoração. É assim que nós assistimos estarrecidos a jovens que se apaixonam pelas drogas, começam com o discurso do uso ingênuo de maconha, cocaína, crack e, depois, ao longo de três anos, quatro anos, você percebe quando está diante de um usuário de crack. O usuário de crack, ele possui uma fisionomia típica. Você olha para o organismo, você olha para o rosto dele e você sabe que está diante de alguém que foi dominado pelas garras do crack. Porque nós nos tornamos aquilo que adoramos. O mesmo acontece com aqueles que adoram, que cultuam, por exemplo, o álcool e acabam sendo dominados por esse vício e se tornando alcoólatras. Pessoas queridas que devem merecer o nosso carinho, o nosso apoio, não a nossa censura. Mas, quando você olha para alguém caindo na rua, alcoolizado, o cheiro que essa pessoa exala, o hálito dela, a estrutura da pele, a aparência remete ao álcool. Assim, também, aquele coração que foi dominado pelas paixões sexuais, aquela pessoa que se permitiu as experiências sexuais sem limite, sem respeito, sem uma ética. prazer pelo prazer, o prazer a qualquer preço, o prazer a toda hora, o prazer não importa mais nada. Você olha para essas criaturas e elas exalam esse clima da luxúria da queda moral. A lei de adoração é uma profunda lei, uma profunda lei. Por outro lado, também, quando você observa aqueles espíritos que amam, que adoram a caridade, eles exalam um clima de bondade, eles exalam um clima de fraternidade. Ao lado dessas criaturas, você sente uma paz e sente um acolhimento, porque nós nos tornamos aquilo que adorávamos. E, por fim, aqueles espíritos que já se entregaram profundamente a Deus, aqueles espíritos que construíram uma religiosidade e uma espiritualidade interior, que mantém uma profunda relação com Deus, eles brilham, são seres iluminados, divinos. quê? Porque se tornam divinos. Adorando a Deus, eles se aproximam dos atributos de Deus. Como Deus é imaterial, esses espíritos se desmaterializam aos poucos, se desprendem das amarras da matéria. Como Deus é soberanamente justo e bom, esses espíritos são profundamente bons e profundamente justos. Como Deus é inteligência suprema, esses espíritos são de uma fineza intelectual, de um raciocínio sutil e profundo. Não é mais inteligência, sabedoria. Eles se tornam aquilo que adoram. É da lei de adoração. No entanto, o encarnado é fascinado pela matéria. Todo encarnado é fascinado pelo conforto que a matéria pode proporcionar. Por isso, o mamão é tão adorado na terra. Então, o que fez o imperador romano para competir com mamão? Unificou as fronteiras do império, estabeleceu um sistema de comunicação nunca antes visto na história. Os Correios de Roma representavam uma organização brilhante. Você era capaz de mandar uma notícia de um lado a outro do império em um dia, dois dias. Mas, a grande estratégia de marketing do culto ao imperador romano foi ter cunhado moedas com o rosto do imperador. Agora, o culto imperial e o culto às moedas, ao dinheiro, estavam unificados. César e o dinheiro, uma religião da prosperidade instalara-se com muita estratégia na terra. Ironicamente, o imperador romano constituiu arautos, emissários, emissários, que percorriam o império anunciando a divindade do imperador. A mensagem desses arautos, ironicamente, era chamada de evangelho. evangelho, em grego, o evangelho de César. As boas novas. Então, logo, o império romano chegava com o seu império e dominava, com o seu exército e dominava uma comunidade, submetendo-a à força do império, vinha o arauto e dizia, povo de Maceió, não temam, vocês perderam a guerra, estão dominados, mas, eu tenho uma boa nova. O imperador romano é um deus, é um deus, não vai faltar emprego, não vai faltar moedas e prometia uma série de facilidades e conforto material. E, como, não precisava nem de eleição, César já estava eleito, bastava a construção de um tempo, bastava erigir uma estátua gigantesca e o povo adorava César e recebia as benesses da estrutura construída pelo império. A partir daquele momento, começava a chegar em Maceió, o exército romano, os aquedutos, as termas, o correio, os tribunais de justiça de Roma, toda a estrutura estatal romana e aquelas mentes passavam a adorar um ser humano. Essa foi a religiosidade que se impregnou na mente dos espíritos que encarnam na terra. Essa experiência está gravada em nosso psiquismo e, ao longo da história, ela será repetida e, não raras vezes, até mesmo nas nossas fileiras espíritas, essa experiência é repetida. Nós louvamos a Jesus, mas agimos como religiosos do Império Romano. Nesse quadro, nesse quadro, quadro, quando pronunciamos a palavra religião em qualquer língua, em qualquer língua, nós evocamos no espírito quanto que nos ouve essas experiências infelizes do passado. junto a seres humanos, idolatria a pessoas e hierarquias sacerdotais, conjunto de rituais, prática religiosa como evento social tudo isso é evocado por essas simples palavras, porque foram séculos e séculos que nosso presquismo recebeu essas gravações, essas injunções. No auge do culto ao Imperador, quando Roma havia dominado e não só dominado, a dominação militar, por incrível que pareça, é a parte mais simples e mais fácil de ser suportada, porque ela é dolorosa a curto prazo. A dominação mais profunda e mais perversa é a aculturação. é quando você abre mão dos seus valores mais legítimos em nome de uma mentira humana. E mesmo o povo hebreu foi aculturado. Escavações arqueológicas descobriram que os túmulos dos sumos sacerdotes eram decorados segundo os padrões gregos e romanos. O sacerdote máximo do monoteísmo da primeira revelação se comportava como um romano e como um grego. E a própria religião e o próprio templo de Jerusalém eram transformados em uma tribuna do culto imperador na religião da prosperidade material, na promessa de conforto material, na promessa de facilidade material. É claro, não há aqui condenação. Nós que aprendemos a raciocinar com o consolador prometido, sabemos que tudo constitui degrau evolutivo. Ninguém condena o degrau inferior, porque passou por ele. Nós raciocinamos para não estacionar. Isso é diferente. então, raciocinando com o conteúdo espírita, nós percebemos que a mente espiritual infantil, infantil no sentido espiritual, é uma mente que busca uma religião da prosperidade. nós nos sentimos amparados por Deus se ninguém estiver doente na sua família, mas, o outro não tem problema, não é? Que a gente pegue assim, pai, Jesus, que ninguém da minha família fique doente, só uma doezinha, que não tenha acidente, roubo, furto, e ninguém da minha família, que não haja nenhuma dificuldade, mas, sobretudo, dificuldade que se relaciona ao conforto material. E, quando a criatura prospera materialmente, ainda que por beios ilícitos e criminosos, ela se sente abençoada por Deus. o que nos lembra do filme Poderoso Chefão, quando ele ora a Deus, obrigado, matei 10, lucrei muito hoje, porque, acredito, os criminosos também oram para ter sucesso no rumo, no furto, na venda de drogas imícitas. Oram, agradecendo, obrigado, pai, obrigado. Hoje, nessa guerra do trago, matamos a turma adversária do nosso grupo só 10 morrendo. É a prosperidade, não importa em que base, é o conforto material adquirido, não importa os fundamentos éticos e morais. essa religiosidade atende a uma mente espiritual infantil, porque é natural, é natural. Outro dia, eu me dei conta de como isso é natural, quando fui acordar, chega agora em junho, a gente tem fim, acorda cedo para a escola, a gente sente isso, vai chegando agora essa data de junho, eles já estão cansados. Eu fui acordar o João, acordei e falei, pai, me dá mais cinco minutos. Tá bom, filho, vou preparar o café, mais cinco minutos. Aí volta, ele fala, eu não quero ir para a aula, eu estou, e dá dó, porque aquele, frio, mas frio mesmo, não é, é frio mesmo, não é 20 mil aulas aqui de Maceió, não é? Frio. Aí você tira da cama, sentindo frio, põe, e você falou, meu Deus, que maldade, né? Que maldade que eu estou fazendo com o meu filho, mandando ele para a escola para ele se educar e aprender. Como que eu sou maldoso? Ensinando o meu filho a ter força moral, a ter fortaleza interior. porque há o tempo em que se é bebê. E aí você começa a chorar logo, já tem uma mamadeira na sua boca. você faz as necessidades, dá um berrinho, daqui a pouco já estão limpando, põe uma fralda limpinha, quentinha, ainda passam um talquinho, um perfume, fazem uma massagem. E você, nessa mentalidade infantil, acredita que o mundo é uma extensão de você mesmo, porque no útero nós acreditamos que a mãe é uma extensão de nós mesmos. O feto não percebe a mãe como o outro. Ele encara a mãe como ele mesmo, é ele mesmo, e não é? Então, a gente nasce e aí alguma coisa começa a dar errado, porque você chora e a mãe não vem, ou ela demora para vir. e aí começa a dura lição, aprender que o mundo não é uma extensão de nós mesmos e que o outro não é uma continuação de mim. O outro é o outro. Quando o senso moral se desenvolve a esse nível, nós percebemos que Deus não é uma extensão de mim mesmo. Deus é Deus. Ele é o outro. Eu não tenho controle sobre ele. Eu não determino o que ele vai fazer. do auge da religião, do culto a seres humanos, surge a figura, a figura humanamente imperceptível do Cristo. Porque qualquer contemporâneo do mestre não o reconheceria. não havia marcas exteriores nele que lembrassem ou que remetessem a sua gigantesca, extraordinária grandeza espiritual. Tanto é assim que os sacerdotes, os religiosos, homens e mulheres que passavam o dia orando e tentando entrar em relação com Deus, olharam para Jesus e disseram, mas é esse daí? Não é ele o carpinteiro? Filho do carpinteiro? É esse aí? e na sua fala a notícia, a boa notícia, a boa nova, um novo evangelho, um evangelho contrário ao evangelho de César. um outro evangelho, agora, não um reino humano, mas um reino de Deus, o reino de Deus, essa era a boa nova, eis que está próximo o reino de Deus. Agora, não mais uma religiosidade para mentes infantis, agora, uma religiosidade para uma humanidade que havia alcançado a maioridade espiritual. Jesus falava, agora, para consciências que espiritualmente já eram maiores de idade. E, você não trata alguém de 18, 20 anos? Até que algumas mães tentam. Você não trata uma de 18 anos. Filho, peraí, mamãe fez a mamadeira. Agora, já estou vivendo a fase assim. Eu levo o João na escola, ele fala assim, não me beijam na porta da escola. não me beijam. O castigo agora é assim, João, se você fizer isso, eu vou chegar na porta da escola, na hora que você estiver entrando, eu falo assim, filhinho, querido, beijinho, papai. Não, pai, pelo amor de Deus, não faz isso, não. Então, faz para casa. Faz agora. Esse é o castigo. Eu te dou um abraço na porta da escola. Pelo amor de Deus, pai, então, faz para casa. Vou deixar, vou fazer. o tratamento é outro. É outro. Agora, vinha o Cristo dialogar com a humanidade, com o ser humano espiritual, que já estava na maioridade, mas, não na maturidade. não podia ele falar tudo, não podia ele explicar tudo, porque não havia ainda espíritos com senso moral, eu digo coletivamente falando, coletivamente falando, com senso moral desenvolvido e aprimorado, que pudesse compreender explicações. ainda tem muito que vos ensinar, mas, não podeis suportar, suportar. Então, o que faz o resto? Age, porque você pode esquecer uma explicação, mas, um testemunho, um exemplo, você não esquece. aproximavam-se do Cristo, criaturas organicamente, anatomicamente desfiguradas, diagnosticadas com a doença genérica da Judéia, a lepra. Nem sempre era a lepra. diversos tipos de doença, mas, o fato é que se aproximavam dele criaturas que, faltando partes de membros, portador de um magnetismo divino, – nas palavras de Emmanuel, portador de um magnetismo divino, bastava que Jesus as tocasse e o organismo físico se reconstituía. em função dos desequilíbrios morais e, em função do culto ao imperador que gerava nas criaturas uma verdadeira idolatria por seres humanos, ouve, ouve, isso está no Evangelho, isso é muito esmentido, a Kardec é que escreve, uma epidemia de, entre aspas, loucura na Judéia. Porque os desequilíbrios morais típicos das fases de transição produzem perturbação mental. Basta você parar um pouquinho agora e olhar a transição planetária, nunca os índices de suicídio estiveram tão altos, nunca se consumiu tanto antidepressivo como hoje e nunca se viu tanta gente com perturbação mental. Você chega na casa espírita e nós diariamente somos procurados por jovens talentosos, ocupando cargos, desempenhando profissões difíceis. A pessoa vem consternada e diz estou com depressão, perdi a vontade de viver. E, você olha para aquele jovem e para aquela jovem bonitos, inteligentes, bem colocados, sob todos os aspectos materiais resolvido, até no Brasil, crianças de oito anos de idade suicidando. Suicidando. Você imaginou isso? Em alguns países, suicidando porque não cumpriu o desempenho que as escolas comerciais exigem para fazer propaganda das suas instituições. Não sucumbe a pressão e suicida. Mas, na Judéia, bastava o contato com a atmosfera do Cristo e esses corações se apaziguavam e encontravam sentido, porque você só vive se tiver sentido, propósito na sua vida. ao lado do Cristo, elas recuperavam o propósito de viver. Elas se recordavam que são profundamente amadas e respeitadas por Deus, porque recebiam de Jesus esse amor e esse respeito sem limites, não importa o nível moral em que elas estavam, não importa os equívocos que elas estivessem cometendo, Jesus respeitava, amava e corrigia. E corrigia. Assim, os chamados endemoniados, vítimas de atrozes, obsessões e possessões, ao se aproximarem da esfera espiritual do Cristo, eram purificados interiormente, mudavam sua maneira de pensar, mudavam seu sentimento, mudavam seu padrão mental e eram libertados do julgo de entidades perversas e malignas. Ele curava o corpo físico, ele curava obsessões, ele produzia fenômenos inexplicáveis, dando evidências de que conhecia profundamente a estrutura da matéria e podia, tinha poder para agir na estrutura da matéria, alterar substâncias, alterar a composição física. Assim, inexplicavelmente para nós, ele caminhava sobre as águas do Tiberias. Ele pacificava fenômenos da natureza. Enquanto aqueles pescadores simples e aquelas mulheres simples conviviam com esse emissário que produzia fenômenos materiais, um colégio apostólico experimentou um conforto sem precedentes. Sem precedentes. Imagina, faça uma pessoa que cega de nascença. Você conhece, porque cidade do interior, metade é conhecida, metade é parente. Aquelas aldeias eram cem famílias, cento e cinquenta famílias, todo mundo conhecia, todo mundo. Esse é o filho da Isabel, o filho da Maria, o filho da Joana. Nasceu cego. Peguei esse menino no colo e vinha, cego de nascença, aproximava de Jesus, voltava enxergando. É até mesmo o fenômeno magnético espiritual de maior exuberância na missão do Cristo, que é a chamada ressurreição de Lássaro. Bastou a palavra firme do Cristo, que Lássaro saísse daquele vai, não vai, desencarna, não desencarna e viesse novamente para a existência física, anulando, inclusive, processos de necrose que começavam já a se manifestar. então, houve-se maravilha, se maravilha, porque aquele parecia ser o emissário dos milagres. E, quem não gosta de um milagre? Quem não gosta? Você está com um problema, aí vem, há um milagre que resulta. quem não quer isso? Quem que não quer? O povo se impressiona, começa a seguir aquele Cristo e opera fenômenos extraordinários, mas, não comenta sobre eles. nós não encontramos em nenhuma passagem do Evangelho Jesus explicando milagre ou comentando. Não. Nós vamos encontrar Jesus dizendo assim, o reino dos céus é semelhante a… Jesus falava do reino de Deus que é a obra divina no coração dos seres humanos. Aquela construção espiritual que permite ao Espírito acessar a sua herança divina e transformá-la de potencial para a ação. Concretizar os potenciais divinos. Porque o Espírito que concretiza e expressa seus potenciais divinos, ele gradativamente elimina todos os distúrbios orgânicos, psíquicos, emocionais e espirituais. Ele se torna, nas palavras da benfeitora Joana de Angelis, no homem integral ou no ser humano saudável, totalmente saudável, porque reconectado com Deus. o povo assiste tudo isso. Assiste, inclusive, o Cristo subindo ao tabu e produzindo um fenômeno inexplicável e difícil de catalogar. Porque ele faz com que todos vejam, todos que estavam com ele, evidentemente, os poucos apóstolos que ele levou, vejam, Moisés e Elias. Ele conversa com esses dois emissários da primeira revelação, emissários que, reverentes a ele, que o tratam como um superior. E, ele resplandece na frente de todos, de Moisés, de Elias, dos apóstolos e de outros espíritos que, naturalmente, acompanhavam o processo. Resplandece, a sua luz espiritual rompe as barreiras do corpo físico e brilha como um sol, o mesmo sol que Saulo de Tarso viu no caminho para Damasco. era a festa das tendas. A festa em que o povo hebreu, durante sete dias, habitava em uma tenda. Você podia armar na cobertura da casa, no terraço, você podia armar no quintal da casa, durante sete dias, uma vez por ano, nessa festa, o hebreu era convidado a morar numa tenda. Para quê? Para ele lembrar que na terra ele é um peregrino. De vez em quando é bom a gente fazer isso. Você vai para um lugar sem chapinha, sem a maquiagem que tirou a olheira, sem uma série de acessórios para você lembrar que você não mora na terra. Você está hospedado aqui. E, acredite, chega o dia do recalte. Recalte. Então, Pedro, vendo aquilo tudo e olhando, pensando em Jerusalém, porque, nessa festa, Jerusalém tinha aproximadamente 100 mil habitantes, a população subia para um milhão, um milhão e meio. É igual cidade de praia perto de Minas Gerais. Vai aquele tanto de mineiro, acaba a água, acaba tudo. Os mineiros invadem e não têm a cidade com suporte. Então, Jerusalém ficava um inferno. E, Pedro, olhou para Jerusalém, olhou com uma tabufla, vamos ficar aqui, não é? Comece, deixa a gente armar uma tenda aqui, vamos ficar aqui, só fica brilhando, a gente conversa com Moisés, com Elio, vai ir para a muvuca. Jesus fala assim, não, vamos para a muvuca. É para lá que nós vamos. Acaba com a graça, para atender o povo. E chegou o dia do check-out. Eu não queria dar essas notícias aqui. O cego de nascença que Jesus curou morreu. Desencarna. Os leprosos que Jesus curou desencarnaram. E, agora, a notícia mais triste. Lázaro morreu de acolhimento. Todos os beneficiários do Cristo desencarnaram. Porque você pode receber a misericórdia do mundo espiritual e, através de uma cirurgia espiritual, você ser curado. mas, não tem cirurgia espiritual que vai te livrar do seu velório. Não tem. Todos esses fenômenos, todos esses atos extraordinários do Cristo confluíram para a desencarnação dos beneficiários. Aí, então, durante muitos séculos de cristianismo na Terra, nós, nós, fomos educados numa religiosidade numa religiosidade milagreira, como se Deus fosse um soberano arbitrário que distribui privilégios. privilégios. A mentalidade do privilégio tomou conta do Espírito encarnado, tomou conta dos cristãos, tomou conta de nós de um modo tão incrível que nós oramos para pedir privilégio e salvo conduto. Salvo conduto? Oh, Jesus, que eu não fique doente. É uma imunidade. Mas, isso me protege aqui porque com a minha oração nem eu, ninguém da minha família vai ter doença. Vai! Vai! Gente, eu não queria dar essa notícia de novo, mas, toda a sua família vai desencarnar. toda a sua família. Inclusive, você. Nós estamos com a lista aqui das desencarnações. Depois, se você quiser saber qual é a sua posição na fila, eu preferi não consultar, deixei, eu não quero saber. Chegar a hora, chegou, vai que eu sou o primeiro da fila. e nem sempre seu último é bom. Nem sempre é bom. Então, isso é um fato da fila. Construiu-se uma religiosidade do miraculoso, do milagre, do sobrenatural. Do sobrenatural. E, por incrível que pareça, nas correntes, nas escolas cristãs, a mentalidade do sobrenatural, de um duende, de um gênio tutelar, que chegará brilhando e vai tirar a minha conta do vermelho. E vai resolver o problema, miraculosamente. Ocorre que a humanidade atinge a maturidade espiritual. E, com a maturidade espiritual, eis que surge um consolador prometido por Jesus na Terra. E, coroando o edifício da codificação e, portanto, o edifício do consolador prometido, esse missionário extraordinário de Jesus, chamado Allan Kardec, escreve o capítulo 15 do livro A Gênese. capítulo que eu confesso na minha juventude. Eu li e li sem ver. Eu li sem ver. Me lembro aqui dos bancos de faculdade que o professor dizia assim, você leu? Li, professor. Com o dedo? Não com os olhos. Então, lê de novo. Lê com o dedo. os olhos vão rápido de marcas. E, quando você… porque você precisa acalmar. Então, você pega assim uma água de coco, olha para o mar, esquece, cheque especial, conta, esquece, esquece, fica em paz, faz uma prece, toma uma água de coco fluidificada. E, aí, você abre o capítulo 15 e vai perceber que, ali, a humanidade deu um passo à frente em matéria de religiosidade. A religião foi alçada a um novo patamar. Por quê? Porque Kardec diz assim, o sábio, o cientista, estuda o elemento material. Então, você chega perto de um químico, ele conhece as substâncias da matéria. Ele sabe. Então, ele produz aqui uma fórmula, você ingere aquela fórmula e aquilo vai afetar a bioquímica do seu organismo. É mágica? Não! É ciência. É ciência. é extraordinário? Bom, eu acho. Mas, é o extraordinário que decorre da razão esclarecida, disciplinada, esforçada, que se debruçou, que pesquisou, que experimentou e que domina o elemento material. Acontece, dirá Kardec, que, no universo, não há apenas o elemento material. há também o elemento espiritual e o elemento espiritual não tem nada a ver com doente, com fada magrinha. Entende? O elemento espiritual é um dos constituintes do universo. E aí, dirá Kardec, muitos fatos dos evangelhos da Bíblia, muitos fenômenos das religiões, não puderam ser compreendidos ou são infantilmente compreendidos, porque não houve pesquisa e estudo do elemento espiritual. e qual a missão do consolador prometido na Terra? Nos ensinava sobre a existência dos Espíritos, do mundo espiritual, do elemento espiritual e das relações do elemento espiritual com o elemento material. a partir dessa possibilidade, utilizando tudo que os Espíritos haviam ensinado no livro dos Espíritos, utilizando tudo que ele, Kardec, pesquisou e deixou registrado no livro dos médiuns, utilizando todo o estudo de casos, estudo de casos, é pontuário, Kardec agiu como um médico, é o livro Céu e Inferno, um prontuário para saber qual que é a sorte dos Espíritos após a desencarnação. Ele pesquisou casos e aí ele compreendeu. Depois de resgatar o código moral do Evangelho, a essência espiritual do Evangelho, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, agora vem o codificador nos ensinar a pensar, nos ensinar a pensar como Espíritos, não como encarnados. Pensar como Espíritos, a raciocinar com o conteúdo espírita. e no capítulo 15, o codificador vai se voltar para os milagres, para os fatos extraordinários da vida de Jesus e irá explicá-los de um modo panorâmico, evidentemente, porque ele não entra em detalhes, nem havia ciência e conhecimento suficiente, que não há ainda hoje, para explicar em detalhes, mas ele aponta os caminhos, nós temos as propriedades do perispírito, dos fluidos espirituais, aqui é possível que Jesus tenha agido dessa maneira, tenha atuado assim, não há milagre, não há derrogação, o elemento espiritual faz parte da natureza, faz parte da natureza, é um componente da natureza e explica para todos nós esse atestado de espiritualidade que há no Evangelho de Jesus, atestado de espiritualidade, agora nós poderíamos compreender muita coisa do que ensinou Jesus, por quê? Porque já estamos amadurecidos para compreender o Espírito imortal e as suas faculdades, e as suas faculdades, sem misticismo, sem exotismo, sem extravagância, de modo simples e natural, de modo simples e natural, porque a relação do mundo espiritual com o mundo corpóreo é natural, não é miraculosa, não é miraculosa, inclusive a mediunidade, inclusive, todos aqui vão desenvolver a clarividência, assim que você desencarnar, você vai enxergar os Espíritos todos, impressionante isso, aliás, esse é um bom sinal, a hora que você começar a ver entrando, uma turma que já foi, conversando com vocês, sentando e batendo papo, lembra disso, vai falar assim, ô tio, eu sei que desencarnou uns 20 anos atrás, sou eu, eu estou escalado por alguma palestra dele, algum congresso, você vai ver, você vai ouvir, ver e ouvir o Espírito, todo desencarnado vê e ouve o Espírito, é interessante isso? Interessantíssimo, é então, são fenômenos naturais que nós vamos compreender cada vez mais, por quê? Porque o Consolador Prometido ficará eternamente conosco, porque eternamente conosco, porque ele nos ensinará a pensar, e uma vez que o Espiritismo sair dos vivos e entrar no seu coração, aí, todo mundo, todo mundo, inclusive a sua visão da vida e das pessoas. No entanto, resolvi selecionar alguns fatos extraordinários para comentar aqui agora, porque esses são muito especiais, muito especiais. Judas Escariote, segundo Humberto de Campos, era um discípulo partidário. Ele acreditava que os problemas da Terra seriam resolvidos por uma política, por um plano econômico, por uma política humana. E, ele tinha plena certeza que Jesus era o Messias, só que ele começou a ter um certo desconforto com Jesus, porque, como um bom organizador de comitê eleitoral, ele acreditava que Jesus deveria manter algumas relações políticas com pessoas poderosas, porque Jesus o cara fala no reino de Deus, o reino de Deus, ele fala assim, e quem é que vai financiar isso? Quem é que vai pagar essa conta? Então, outra coisa que incomodava Judas, ele queria a coisa rápida, 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 vamos resolver rápido. Como é que o encarnado pensa quando ele quer resolver o problema do mal rápido? o irmão da montanha é bonito demais, nós fizemos uma coisa mais prática, precisamos de uma revolução, que a gente brinca, a independência de César, domina a terra e implanta o reino de Deus, a força. ali então, ele articulou um plano brinante. Qual que era o plano? Jesus é o Messias. Então, ele propôs uma revolução em duas etapas. Na primeira etapa, prende Jesus, porque Jesus é pacífico, muito bom, pessoa, não mata ninguém, prende Jesus, a gente pega a arma, faz o trabalho sujo, depois coloca Jesus no trono. Perfeito. É um plano inteligente, porque a gente já entrega tudo para ele, enterra todos os cadáveres, deixa tudo ficar prontinho e aí ele vai reinar sobre a terra. O problema da pessoa muito esperta é que ela menospreza a esperteza dos outros. Ele foi expor esse plano aos líderes religiosos do tempo em Jerusalém. Então, perguntaram para a gente, qual que é o propósito? Consumir o reino de Deus na terra. Olha o reino de Deus. E quem que vai ser o rei? Jesus, o Messias? Ah, Jesus, o Messias. E o que nós vamos fazer? Acabar com esse culto ao imperador. Vamos acabar com o culto a César. É o Deus único de Israel que será adorado. E Jesus é o rei, o rei. E o que vai ser prender? A gente prende ele, o que tem que fazer, a insurreição, depois a gente coloca ele no trono. Perfeito. Plano maravilhoso. Aí, de outra, nós precisamos da sustentabilidade, do financiamento nesse plano. Não, estamos aqui. Ficam moedas. Moedas. E eles sacam moedas. E executam o plano. E Jesus é preso. E ele feliz. Porque tem gente que imagina que Judas chegou para beijar Jesus como se ele fosse assim. Nossa, agora eu vou prender. Ele ficava feliz. Ele beijou Jesus pensando assim. Ele devia estar pensando assim. Você não vai entender agora, mas daqui a pouco você vai entender e vai gostar. Deixa comigo. deixa comigo. Eu sou o governador espiritual do planeta. Deixa que eu converso aqui, que é uma atitude que nós encarnados temos. E beijou Jesus, feliz, Jesus foi preso e falou, pronto, começou a funcionar o plano. na hora que prende Jesus, seu irmão arranca a espada e já corta logo a orelha do soldado. Você vê uma orelhinha cair no chão. Salve nada. O que Jesus faz? Pega a orelha, tira a terra, coloca no lugar e a orelha se reconstitui. Eu gostaria de chamar a atenção para esse fato. Ele preso recupera a orelha do soldado, mas não solta a si mesmo. Agora começam os milagres. Os milagres. curta o soldado, mas não foge da prisão. Vira para cima o irmão. Se não, embainha a tua espada. Porque, qual que é o problema da violência das revoluções armadas? Aquele que com a espada fere, com a espada será feito. Aquele que com o ferro fere, com o ferro será feito. O tanto de espírito que tem aqui da Revolução Francesa. A tudo agora vem na Congresso e na Céu. reclamando. Estou com a doença, estou com a dificuldade. Matou, fez o horror e foi na França. E, agora, está reclamando que a espada está demais. O tanto de gente que tem aqui da noite São Bartolomeu. Estou vendo isso aqui. a turma que era protestante e a outra que era católica só a morte. E, matava, fazendo o Pai Nosso. O Pai Nosso está no céu, sem ficar sem os nossos homens. Vem o vosso reino. Aí, agora, vem para as fileras e está reclamando que a vida está difícil. porque acreditou nas soluções mágicas que trazem prosperidade e conforto material. Acreditou na falácia da violência para resolver o problema, responder com violência, aplacar a violência com mais violência, esquecendo-se que há uma lei divina que nos rege a todos. Então, Jesus adverte Simão e eu acredito que Jesus foi assim, como dizem aos jovens, pegou leve. Porque, na verdade, Jesus poderia dizer assim, se acaba de perder uma orelha, cortou a orelha do soldado, se acaba de perder uma orelha, eu estou aqui tentando amenizar seu carma. Recuperar a orelha do soldado aqui e você vai ter só um corte. e teve, e teve, e teve, foi crucificado de cabeça para baixo. Está no livro Antologia Médio Única do Natal, publicado pela Féria, psicografia de Chico Xavier, mensagem de Humberto de Campos. É um soldado romano quem vai agredir se não teve, do momento que ele é preso até o momento da sua eficácia. e esse apóstolo resgata, talvez, quem sabe, todos os seus desativos cometidos em vidas anteriores como religioso que se entregou à violência. E, Jesus ainda diz mais para ele, se eu quisesse, eu pediria ao Pai e ele me enviaria legiões, linguagem romana, legião é linguagem do exército romano, só que ele fala legião de anjos, e eles me livrariam. Então, é como se ele dissesse assim, você acha que eu estou sendo preso porque eu sou frágil? Você acha que a questão aqui é de poder e de força? Essa é a ilusão do discurso da força, que a gente acha que a força e a violência resolve tudo. Não resolve nada. Nada. Então, ele deixou claro, você não está entendendo. Nesse momento, Jesus se posicionou no momento final da sua missão terrena, ele deixa claro, os apostos não compreenderam, porque aí tem que ter consolador prometido para entender isso. Mas, o que ele estava dizendo? Eu sou o governador espiritual da terra. Eu também possuo um exército do bem. Não é um exército de soldado, é um exército de espíritos puros. eles não impunham espadas. Sabe o que eles fazem? Encarnam. E, quando um encarna, muda, às vezes, um país inteiro. Imagina se ele mandar um milhão de anjos para encarnar. Deus nos livra. eu perdi o trabalho. Perdeu o trabalho, Raul. Quem vai querer ouvir palestras da gente? Imagina, no congresso você olha lá só espírito puro palestrante, perdeu o trabalho. Organização, espírito puro. Presidência da federação, espírito puro. Nunca sem trabalho. e é o trabalho que nos purifica. Nós servimos a Jesus para nos purificar. Por exemplo, eu sou obrigado a ouvir todas as minhas palestras. Todas. Tem que aprender. Tem opção. Vou ter que aprender. mostra que não é fragilidade. E aí vem o encontro. O governador espiritual do orbe é colocado diante do representante de César, do governador terreno da Judéia. Aquele que representa o imperador romano na Judéia. César e Jesus. Jesus. O que que Pilatos pergunta? Tu és o rei dos judeus? Jesus diz assim para ele. É você que está dizendo. É você que está dizendo isso. Porque, de fato, nunca Jesus disse isso. nunca. Separe. Tem 42 parábolas nos quatro evangelhos. 42. Elas começam assim. O reino dos céus, o reino de Deus é semelhante a o reino dos céus, o reino de Deus. quando ele promete o consolador diz e eu orarei ao pai e pedirei e ele vos enviará outro consolador. Porque o primeiro é ele. Ele, o pai, Jesus disse a você que eu sou rei. e aí olha a ironia, a ironia. Quem era o rei das ideias? É esse. Continuava rei, porque o império romano dominava a colônia, mas não alterava as estruturas políticas, sociais, econômicas, religiosas. Aí, o rei continuou rei, mas rei subserviente da Roma. Pilatos falou assim, Herodes é rei, isso aqui é problema eleitoral, eu não vou resolver isso, eu vou deixar eles votarem, o tubo está chegando mesmo. Mandou Jesus para Herodes. O rei Herodes, os reis são criaturas restrúdicas. O que o poder mexe com a pessoa? É preciso muita estrutura espiritual para o encarnado ter poder. Então, chega de frente de Herodes, ele fala, quem é esse trapo aí? Porque já tinha um batido em Jesus, já tinha um espancado, já tinha um espancado, não é tapinha. Onde Jesus chegou espancado. O que vocês estão me perturbando? Quem é esse? Esse é o rei da Judéia. Estão dizendo aí que ele é o rei da Judéia. olhou, mas, o vestírio de rei traz uma coroa, um manto e um cetro de rei. a coroa foi de espinhos, o manto foi escarlate vermelho, bem bonito, britânico, não é? E o cetro uma cana seca. Estava resolvido. E Herodes falou, leva o rei para Pilatos, apresenta ele para Roma, é o novo rei. chega lá Jesus com a coroa de espinhos, ensanguentado, com o manto escarlate e com a cana de cetro, sem proferir uma palavra de censura, uma reclamação. Uma reclamação. às vezes, eu não sei se mais danoso é o crime ou a omissão. Herodes cometeu o crime, mas, Pilatos foi muito omisso, muito omisso. Ele olhando para aquele espetáculo de covardia. Espetáculo de covardia. O que que ele fez? Eu não vou adquirir karma com esse justo. Não foi? Eu não vou sujar minhas mãos. Foi sujar. Lavou as mãos, dizendo assim, karma não é meu e convocou as eleições, antecipou as eleições de outubro. Vamos fazer uma eleição. Colocaram Jesus e trouxeram o quê? Um preso. O povo adora votar em preso, não é? Então, trouxe um preso que era diga-se de passagem, aqui nós precisamos de exame do Evangelho. Pilatos não era ladrão. Barrabás não era ladrão. Barrabás não furtava. Barrabás era um preso político. Barrabás era um revolucionário. Revolucionário. Que pregava a insurreição contra Roma através de arma e de revolução armada. Em quem que o povo votou? Em Barrabás. Não estou fazendo nenhuma ironia. O fato é sério. Sem analogias, o fato é sério. Anos 70. Barrabás é solto. E, o movimento revolucionário cresce na Judéia. Cresce, porque ganhou força com essa ação de Pilatos. no ano 70, os zelotas, que era a turma revolucionária da religião judaica, planeja um ato de insurreição. Vespasiano, o imperador romano, manda um general, Tito, seu filho. e, Tito, massacra Jerusalém. Mais de um milhão de pessoas são assassinadas em Jerusalém. Se você quer ter uma notícia exata, leia o romance há dois mil anos, porque o senador pundro lento vai ser cegado, vai perder a visão nessa revolução. Os judeus são dizimados, estão expulsos de Jerusalém. É a primeira grande diáspora, mas, não para aí. O movimento zelota continuou, os revolucionários continuaram. No ano 135, Bar Corva, um revolucionário herdeiro espiritual e intelectual de Barrabás, planejou uma nova revolução em Massada. Aí, foi um massacre total. O rabi Akiva, um dos sábios do judaísmo, um homem extraordinário, apoiou e acreditava que Bar Corva era o Messias enviado por Deus a Israel. o maior sábio, o herdeiro de Gamaliel, um sábio, Akiva, eu sou digno de limpar a sandália de Akiva, Akiva se equivocou, acreditando que o revolucionário Bar Corva era o Messias enviado por Deus. Então, muito cuidado, meus amigos, minhas amigas, companheiros de Deus, muito cuidado, porque quem não lê e quem não aprende com a história está sempre cometendo os mesmos e banais erros. e então, Jesus perdeu a eleição. Voltou para a prisão. Agora, eles machucaram o troco algumas pessoas que eram ligadas ao Chico, e aí eu estou passando a notícia como me passasse, se é verdade, se não é, eu não sei, não tem como, garantia isso, perguntaram ao Chico, mas, Chico, o que Jesus permitiu isso tudo com ele? E aí, dizem que o Chico teria respondido, eu fiz a mesma pergunta para a irmã, e ele me disse que Jesus queria conhecer de perto o sofrimento, a dor dos perseguidos, dos injustiçados. Então, aqui começa um milagre, naquela cruz, ele não profere nenhuma palavra de repreensão, um soldado vara seu corpo com uma lança, que fez Jesus, aguardou mil e setecentos anos, aguardou mil e setecentos anos, e esse soldado encarnou no Brasil, ele foi Dom Pedro II. e eu estou desconfiado. Muita gente que estava gritando lá no colo, no movimento assim, sendo regenerado, sendo regenerado. Nesse momento, brilha para a humanidade uma nova luz. Por isso, que Emmanuel, comentando a primeira carta aos coríntios, capítulo 1, versículo 18, quando Paulo diz assim, com efeito, a linguagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas, para aqueles que se salvam, para nós, é poder de Deus. É poder de Deus. Que estranho. Então, comenta Emmanuel, a mensagem da cruz é dolorosa em todos os tempos, todos os tempos, dolorosa. Do Calvário desceu para o mundo uma voz, a princípio desagradável e incompreensível. O que agora Deus falava com a Terra, Deus falava com os filhos da Terra, com os encarnados, mas, era uma voz desagradável, difícil de compreender. no martírio e o lógio do Mestre situavam-se todos os argumentos de negação superficialmente absoluta. A cruz de Jesus resume todos os sofrimentos que o encarnado pode passar na Terra. Vamos ver? O abandono completo dos mais amados. Você pode experimentar isso. Você pode viver isso. uma fase da sua vida ou a sua vida inteira, em um determinado momento, as pessoas que você mais ama, as que mais te amam, não compreenderem, não te compreenderem e te abandonarem. A sede angustiosa, necessidade fisiológica, capitulação irremediável. Rendeu-se. a gente não é fácil. Não é erro de capitular é difícil. Render-se é difícil. Por quê? Fere o nosso orgulho, fere, capitulou, entregou, rendeu-se. Ele não resistiu. Ele não resistiu. capitulação irremediável. Perdão espontâneo que expressava humilhação plena. É claro, Emmanuel está falando de argumentos de negação superficialmente absoluta. Isso aqui parece absoluto, mas, só superficialmente. Nós vamos ver por quê. sarcasmo e ridículo entre ladrões. Derrota sem defensiva. Morte infamante. Porque a morte na cruz era desonra para um judeu. ele preferia morrer apedrejado de uma morte desonrosa. Mas, o Cristo usa o fracasso aparente para ensinar o caminho da ressurreição eterna, demonstrando que o eu nunca se dirigirá para Deus sem o aprimoramento e sem a sublimação de si próprio. então, a voz desagradável que vinha era uma voz que nos convocava a reinterpretar o que é derrota e o que é fracasso. o que é vitória e o que é derrota. Por quê? Nós acreditamos que vitória é ferir e dominar até você entrar no processo de resgate. Até você entrar no processo de resgate. Porque, quando você entra no processo de resgate, você fala assim, mil vezes ser ferido do que ferido. eu me lembro aqui da figura peculiar do Arnaldo Rocha. Eu estava com ele e ele me contou que passou por um problema assim das injustiças da vida. Passou por uma e ele chegou cabisbaixo mesmo. Cabisbaixo. Entendeu o povo? E aí o Chico perguntou o que foi, Naldir? Falou. Quer ser o rio? Aí o Chico deu o braço assim para ele e começou a andar e falou assim, nossa, Maldinho, estou tão feliz com você. Feliz com o quê, Chico? Pô, meu filho, tantas encarnações de você batendo, até que enfim você acompanhou. Daquele jeitinho do Chico dizer as coisas, igual o irmão do Marival, o Vinoso, que foi presidente da União de Espíritos, um escritório de contabilidade, entraram no escritório, roubaram tudo, destruíram, quebraram tudo. Ele chegou para trabalhar, aquela coisa desoladora, não é uma experiência muito desagradável. Ele desolava. E, à noite, era reunião com o Chico, isso já inuberável. Ele chegou tristinho, cabeça baixa. O Chico falou, o que foi, meu filho? já contou o caso. O Chico abraçou ele, com um pepinho assim abraçado, ele sentiu a paz, aquele conforto. O Chico olhou para ele, falou, o filho é tão bom, devolve ele. É a voz sacada, filha, acorda, está frio, seis horas da manhã, me dá mais cinco minutos, não quero ir para a escola. Então, uma coisa é você ser uma criança espiritual e se relacionar com Deus. Outra coisa é quando você já está maduro espiritualmente, a relação é louca. porque você não trata um homem ou uma mulher de 40 anos como você trata uma criança de dois aninhos de idade. Espiritualmente, não avança. A ciência religiosa estabeleceu ainda hoje a linguagem da cruz é loucura para os que permanecem interminavelmente no ciclo das reencarnações debaixo do teor espiritual. no círculo interminável das reencarnações debaixo do teor espiritual. Isso aqui é sério. Às vezes, você pega o currículo assim da gente e fala meu Deus do céu. Tem 20 encarnações que eu estou, eu cometo um eu, resgato, cometo, resgato, cometo, mas não sai do lugar. Você fica ali vivendo as mesmas experiências, voando baixo e não consegue sair daquilo, não consegue avançar espiritualmente. para esses, a cruz é uma loucura. Por quê? Porque nós, encarnados, gostamos mesmo. É de uma mão. É da vitória material. Percebe? Semelhança, criaturas, não pretendem, senão, mancomunar-se com a morte, exterminando as mais belas florações do sentimento. Dominam a muitos, incapazes do próprio domínio, ajuntam tesouros que a imprudência desfaz e tecem fios escuros de paixões obcecantes em que sucumbem, vezes sem conta, à maneira da aranha encarcerada nas próprias teias. Repitamos a mensagem da cruz ao irmão que se afoga na carne e ele nos classificará a conta de loucos, mas todos nós que temos sido salvos de maiores quedas pelos avisos da fé renovadora, estamos informados de que nos supremos testemunhos segue o discípulo para o mestre e o mestre subiu para o pai na glória oculta da crucificação. Eu termino aqui lembrando a cena extraordinária do livro A Dois Memórios. Senador Públio Lentos, no seu sítio nos arredores de Pompeia, cego, mas cercado das pompas de um senador humano e a sua serva Ana, uma escrava. escrava. Surge a erupção do Vesúvio e morrem todos asfixiados e queimados. as primeiras palavras do senador do mundo espiritual são Ana, Ana, venha aqui. E aí, quem aparece? Seu amigo Flamilho Severos, agora desencarnado, e diz para ele, Públio, todos os teus poderes terrenos cessaram com a morte do teu corpo físico. A tua serva seguiu em direção às esferas dos criores e o poderoso ficou. Então, isso nos remete ao grande milagre do Evangelho. Porque você pode ser curado de uma doença física pelos prepostos do Cristo. Os prepostos de Jesus podem, na sua caridade, na sua bondade, amenizar algum resgate doloroso que esteja na sua pauta reencarnatória. Alguns débitos podem até ser congelados. E, você poderá eximir e ostentar todas as marcas de vitória, prosperidade e sucesso humanos. Todos olharão para você e invejarão suas conquistas palpáveis, visíveis. Mas, com a morte do teu corpo físico, cessam, cessam todos os sucessos todos os sucessos materiais. E, nós regressamos à pátria espiritual novamente como bebês, como bebês. no entanto, se o consolador prometido por Jesus, se o Evangelho do Cristo iluminou a tua mente o teu raciocínio e o teu coração, ele terá feito em você a tão sonhada obra da regeneração espiritual. Então, você experimentará o verdadeiro sucesso, a plenitude espiritual da consciência tranquila que cumpriu seus deveres, que sofreu silenciosamente, que foi ferida, mas não feriu, foi ferida, mas não feriu, foi abandonada, mas não abandonou, foi traída, mas não traiu, foi caluniada, mas não caluniou, nessa hora nós iremos pensar, meditar na mensagem do doutor Bezerra de Menezes de 1964 chamada Unificação, psicografada por Chico Xavier, final da mensagem em que doutor Bezerra de Menezes diz, só aqui no mundo espiritual eu vim a compreender a cruz do Cristo, só aqui no mundo espiritual eu vim a compreender a cruz do Cristo, porque de fato esse é o maior milagre de Jesus no Evangelho, é você transmutar todos os supostos fracassos e insucessos em glória espiritual, em luz espiritual que nenhuma traça e nenhuma ferrugem irão consumir. essa é a grandiosa lição da cruz. O Cristo não carecia de cruz, Jesus não precisava de cruz, ele não tinha débito, ele não veio aqui para resgatar nada, mas não é o meu caso, nem o seu. Mas, acredite, é na cruz dos nossos testemunhos recebidos na pauta da cruz. Nós vamos galgar a vitória espiritual que é a vitória sobre nós, Jesus. E aí, vou dar uma politícia. Essa, nem a morte apaga, pelo contrário, ela revela. A morte vai revelar a grandeza de muita gente que a gente demonstra essa aqui na Terra. muitas pessoas que a gente considera insignificantes, não merecedoras de nenhum amor, criaturas que nunca foram aplaudidas e vão exibir uma luz espiritual, uma grandeza espiritual que irá nos impressionar a todos. Então, não percamos tempo. essa é a verdadeira cura deixada por Jesus, porque um espírito curado tem sua felicidade garantida. Muito obrigado, Senhor, obrigado a todos. e aí tchau, Obrigado.